Eu tô vendo um monte de gente aí copiando quem tem dinheiro, um negócio de chá. Eu não digo nada, o cara tem dinheiro, fazer o seu chá de revelação, beleza. Agora eu vejo uns Liz aí querendo copiar, gastando não sei quanto. Acho que eles não sabem como é que a gente sabe, ó. Vou ensinar pra você, Liz, como é que você faz. Recebe o exame. Leu. Acabou. O dinheiro que tu ia gastar nesse chá de revelação, tu guarda pra comprar fralda, alimento pra criança. Mas depois tu não tá tentando os outros. Do que adianta tu fazer uma festa bonita, que o pai soltando não sei o que. E depois tá tentando os outros por fralda, tá tentando os outros não sei por que. Minha gente, vamos ter um pouco de... Agora, se você tem tudo bem, faça. Agora, não venha perturbar os outros antes não. É igual, tem gente que gasta nem muito dinheiro com uma festinha de aniversário. De um ano e tudo. E depois tá doido aí atrás de fralda. Vamos ter mais consciência, gente. Não é que as pessoas tão ruins demais pra ajudar os outros. Não é que tem gente que é sem noção. Tu acha que o povo não vê? Tu querendo ser rica não e depois tá pedindo as coisas. Tá feio. Mas se você tem, beleza. Agora não vai tentar os outros depois não. 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 Não.